Nenhum outro concessionário tem. Você tá prestando atenção no que ele tá falando? Esse aqui é um acessório original? Só a Regine não tem, ninguém tem, é verdade? Ninguém tem, esse é só na Regine. Pra Blazer, olha que arraso esse carro. Pra quem tem família, procura um carro confortável, toda a robustez naturalmente de um carro como esse, 4x4. Não, esse é 4x2, motor V6, câmbio automático, banco de novo. Mas você tem a Blazer Executivo 4x4 também? Não, não fabrica mais. Não fabrica? Só 4x2. Agora somente 4x2. 4x4, somente na versão Turbo Diesel. Olha só, e aqui você tem toda a linha Chevrolet na Regine. Esse final de semana, venha pra cá. Troca com troco. Você vai trazer seu carro com faixa de pagamento. Você tem aqui as taxas de financiamento, 1,99 até 36 meses. Até 36 meses. 20% de entrada. Paulo tá viajando. Paulo, que grava, tá viajando. Ele falou, Cláudia, eu vou arrebentar, eu vou arrebentar. Pode me procurar, sábado e domingo eu tô aqui. O melhor negócio é aqui na Regine. Além disso, tem o café da manhã também. Café da manhã, todo sábado e todo domingo, que acaba se estendendo até 3, 4 horas da tarde. E tem gente que vem de curioso, senta, faz amizade, descobre cada carro, começa a entender um pouco mais a linha Chevrolet e acaba comprando com confiança aqui da Regine. Isso é muito importante. Porque vai ter um bom atendimento, numa localização privilegiada, um café da manhã delicioso e o principal, o preço. O preço e aqui uma loja espaçosa. Toda linha Chevrolet pra você quer comprar muito bem. De segunda a sexta, das 8h às 20h. Final de semana, sábado e domingo, das 9h às 18h. Tá vindo do Eliseu de Almeida, 405. Ligue 3, 7, 2, 1. Mil. Regine, o Chevrolet é aqui, ó. Venha pra cá, certo? Certo.